O que você sempre quis fazer? Cabe de primeiras, principalmente o óleo. Sim, Mindol é óleo de mandulim super refinado. Mindol não encharca e ativa o sabor dos alimentos. Que fritura, que salada, que pratos saborosos. Você vê a satisfação da família em cada refeição. E Mindol é tão leve. Use também óleo Mindol.